Olá galera, saudações colores a todos vocês, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Fluminense Arretado eu me chamo Uts e estou aqui para trazer atualizações desse caso Daniel Alves que vai virar uma novela da semana já que o prazo de inscrições para o campeonato brasileiro, para contratações que estiver chegando fecha agora dia 24 de setembro, no caso eu acredito que na sexta-feira dessa semana então vai ser uma novela em que envolve os diversos clubes e o Fluminense está nela e já até enviou proposta vamos entrar aqui em detalhes nesse vídeo para vocês de tudo que aconteceu, acho que foi assunto do dia de ontem junto com a parte do Fluminense contra o Cuiabá, mas acho que mexeu mais ainda essa história do Daniel Alves no Fluminense mas antes disso eu peço inscrição de vocês no nosso canal, deixe o like no vídeo comentem muito sobre o que você acha, sobre o salário do atleta, que eu vou entrar em detalhes aqui que o Fluminense quer oferecer e também vejo os links do nosso parceiro, o Futebol Team Game também é nosso parceiro aqui e a Magalu também é nosso parceiro com camisa oficial do Fluminense para vocês também tem essa aba Seja Membro do nosso canal a partir de R$ 1,99 então vamos lá, vamos começar aqui com a primeira delas, é que a informação que a gente fez o vídeo trazendo a primeira fonte que falou que o Fluminense estava em conversas para ter o Daniel Alves no seu elenco foi confirmado pelo veículo tricolor Saudações Colores que o Fluminense apresentou realmente a proposta do Daniel Alves, mas tem concorrência do Atlético Mineiro e Flamengo e mais um clube brasileiro, esse clube brasileiro é o Atlético Paranaense que já até apresentou proposta também justamente com o Fluminense a diretoria do tricolor guarda a resposta do lateral e não pretende fazer loucuras financeiras vamos analisar essas loucuras financeiras para o final a esperança do Fluminense estava no projeto apresentado ao lateral Daniel Alves já rescindiu seu contrato com São Paulo e o prazo de inscrição para o campeonato brasileiro se encerra nesta sexta-feira o projeto tem a ver que o Daniel Alves quer voltar a disputar a Copa do Mundo de 2022 então seria um projeto realmente para ele ter a continuidade como titular do Fluminense ter ritmo e ter futebol para poder chegar à Copa do Mundo de 2022 Daniel Alves que venceu as Olimpíadas agora e veio de convocações agora para a seleção brasileira novamente vamos passar para a próxima aqui, a UOL fala a informação do Atlético Paranaense que já fez propósito pelo Daniel Alves enquanto o Atlético Mineiro e Flamengo monitoram o tricolor tem espaço na folha salarial após a saída do Nenê e o lateral chegaria ganhando um pouco mais que o Meia o clube ainda guarda a resposta do lateral direito como já foi disse e ciente da concorrência no lado do rubro negro a diretoria vê com bons olhos o negócio que é o Atlético Paranaense vê com bons olhos o negócio mas peça o fato dele só pode ser utilizado no brasileiro isso dele só pode ser utilizado só no brasileiro peça o ponto para o lado de Atlético Paranaense com o lado de Flamengo com o lado de Atlético Mineiro que disputa três competições ainda em um ano ainda dando prosseguimento aqui a TNT, outra fonte que falou sobre o Daniel Alves está dizendo assim com oferta de seis times incluindo o Flu e dois clubes estrangeiros Daniel Alves tem o objetivo de ser convocado para a Copa do Mundo e que é uma equipe onde atue regularmente que pode ajudar o brasileiro na corrida para ir para disputar a posição ali com seus adversários de convocação para a seleção brasileira no Fluminense praticamente não tem concorrência Samuel Xavier horrível um lateral que nunca ganhou nada praticamente na carreira dele e também o Calegari ainda muito jovem que se o Daniel Alves vindo o Calegari ia aprender muito com o Daniel Alves e agora por fim a fonte por fim que tem descarto o Daniel Alves o Fluminense não ia fazer nenhuma loucura em relação ao Daniel Alves mas segundo a fonte Goal uma fonte também de fora, estrangeira a proposta do Fluminense por Daniel Alves seria de 800 mil seria de longe o maior salário do Fluminense salário que lembra no tempo que a gente ostentava com a Unimed que pagava isso aí 800 mil e tudo mais por um atleta o Atlético Paranense também fez oferta está forte na concorrência pelo lateral está forte Internacional também entrou na briga enquanto o Flamengo segue interessado a direção do Internacional ofereceu um salário de 500 mil por mês que pode chegar a 650 mil caso o Daniel Alves atingir metas que serão estabelecidas em contrato então já tem três propostas pelo Daniel Alves o Atlético Mineiro e o Flamengo monitorando, tem dois clubes de fora também monitorando a situação do atleta e a proposta do Fluminense é maior do que a do Internacional é 800 mil o Fluminense não ia fazer nenhuma loucura financeira mas um 800 mil para um lateral vamos esquecer essa história que ele é um lateral sim que tem qualidade que seria titular no Fluminense mas 800 mil para um cara que a gente sabe que ele sobe o Elen de Patanamá e tudo mais mas a gente sabe que acredito que para jogar em lateral ele não iria estar dando assistência fazendo gol e resolvendo partida para a gente então 800 mil pelo menos ao meu entender é para jogadores que venham para resolver partidas para o Fluminense no caso por exemplo um Roger Guedes um Paulinho que poderia decidir fazer no gol assistência o próprio Marinho que está embaixo no Santos querendo sair de lá seria para esses atletas para atrever o atleta para mim a proposta ideal para o Fluminense custando essa parte de austeridade financeira e tudo mais um lateral seria que o Inter fez de 500 mil com metros a bater podendo chegar a 650 mil mas o Fluminense ofereceu a proposta de 800 mil em Daniel Alves e essa novela deve ter novos capítulos pela semana e nos próximos dias ou até mesmo nas próximas horas a gente tem noção de que deve acontecer em relação a Daniel Alves e você? o que você achou o Fluminense apresentar essa proposta de 800 mil para o Daniel Alves deixe nos comentários seria útil? ainda prefere ficar com o maior chave na lateral direita ou prefere o Daniel Alves receber nesse salário de 800 mil quase um milhão no Fluminense? deixe aí nos comentários é isso aí galera saudações colores e até os próximos vídeos